Fala pessoal, ó, como eu falei nos outros vídeos, eu tinha adaptado a lanterna da CG, né, aqui, beleza? E também o início da carenagem, né, o ponto de partida também da lateral aqui foi da CG. E aí o que aconteceu? Vai pra cá e vem pra lá e cai resina e caiu pro chão, deu uma arranhada. Essa lanterna aqui é da GS500 ali, a Frankenstein, né, que nós estamos fazendo, né, pra você que tá chegando agora, a gente tem vários projetos em andamento aí, se inscreva no canal, deixa já o seu like, ativa o sininho pra tá recebendo, todos os dias a gente vai tá colocando vídeos novos pra você, beleza? Então assim, como é um mini tutorial, não mostrei desmontando, não mostrei lixando, não mostrei nada, mas assim, é simples de tudo, lixa com lixa 1200, né, que também tá chovendo hoje aqui na minha região, e se eu lixasse agora com água e sabão, até esperar secar tudo, ia ficar demorado também, né? E bora lá pro vídeo lá, sem muitas delongas assim, vamos fazer um, tipo assim, um tutorial bem simplão e rápido pra você entender. Lembrando que esse método pra revitalizar e recuperar a lanterna tem dois tipos, ou você usa o verniz automotivo, tem três tipos na verdade, né? Ou você usa o verniz automotivo, ou você faz um polimento que depois lavou, passou um produto meio, tipo um sulopão, ativado, vai sair, não dura nada, ou você passa um vitral, e eu vou fazer com um verniz bicomponente, né, poliéster, né, automotivo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, galera, isso aqui não serve só para lanterna, serve também pra farol de carro, só que esse farol de plástico, beleza? Eu faço isso nos carros dos meus clientes e nos meus carros também, beleza? Que a galera traz pra me revitalizar aqui. Espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal, deixa o like aí e até o próximo vídeo. Fui, Deus abençoe, galera.